Bom dia, como é que você tá? Você fez o circuito da aula passada? Eu espero que sim, espero que você tenha gostado. Na nossa aula de hoje, na verdade, eu vou te passar um desafio. O desafio é você criar o seu próprio circuito, mas, calma, você vai ter que utilizar algum dos esportes que a gente já trabalhou até agora. Então, a gente trabalhou vôlei, handball e futebol ou futsal. Então, você vai ter que usar um desses três esportes, o seu preferido, você escolhe o que você gosta mais, e criar um circuito parecido com o da aula passada, mas utilizando um desses esportes. Pode usar a criatividade, pode usar todo o material que você tem em casa. Você vai criar, pedir pra sua mamãe ou seu papai filmar e mandar pra mim, tá certo? Você me manda e aí eu vou avaliar e lhe dar dicas de como melhorar esse circuito, tá bom? Um beijão e eu te aguardo.